bom olá pessoal bem vindos eu sou o Robins antes de mais nada deixe seu like e seu joinha e se inscreva no canal não custa nada de graça gente bom vamos continuar a segunda parte aqui daqueles mod complicados de conseguir mas é muito bom gente vai dar uma mão de obra no vídeo anterior falamos sobre bloodhush, code de overload e também sobre hiping hounds eu estou fazendo mais vídeos aqui gente calma que amanhã a gente vai estar fazendo um experimento aqui hoje é o seguinte vou pedir para você estar farmando esse vício frost virulente surge e também o drift contact o berserker tem uma missão específica não é tão necessário para a gente mas eu mostro um pouquinho onde você está farmando bom seguinte gente essa aqui é mais fácil virulente surge presta atenção onde você vai estar farmando isso aqui você vai fazer em void aqui ó tá esse mod vai cair aqui ó você vai vir aqui se a gente tem pesadelo ó seguinte ó um mod que aqui lá você vai fazer isso aqui ó em morte tá mais ou menos com 10 minutinhos já aparece com 5 minutos e pouquinho eu acho que com 10 aparece o vor não precisa fazer um aço tá gente o vor vai ser o capitão vor lá você vai matar ele tem a chance eu acho que quase sempre dropa tá beleza você vai fazer esse é o mais fácil pegar vem aqui faz esse 10 minutinho consegue o mod beleza vamos aqui mostrar o outro modzinho e faz um por um aonde eu consigo o segundo bom vamos lá rapaz é a crony normal tá gente vai fazer uma vídeo só sobre ela tá aí tem aqui gente o vício frost o vício frost ele vai cair missão de espionagem tá e esse aqui ó uma questão de contato esse aqui ó ele vem em missão de pesadelo vão fazer uma rápida rapidinho aqui para você acompanhar o missão de espionagem tá e eu também mostrar pra vocês aqui uma um vídeo sobre já fiz um sobre o o próprio cadê ele aqui nosso cong tá ó bacana aqui o cong para espionagem tá vou deixar aqui também vou deixar vou deixar essa crony aqui ó nele e aí a gente vai fazendo ó tá vendo tem a crony prime tá e tem a crony normal então essa crony aqui é mais se a 3 gente beleza vamos lá ó vou deixar vídeo aqui tá você vai dar o passo aqui ó vício frost eu vou aproveitar fazer esse vídeo rapidinho pra gente já tá mostrando a única que dropa tá vamos lá ó ó ó na dúvida gente pode o seguinte ó vamos lá o universo mods tá e vemos aqui ó vamos escrever aqui ó aqui cima ó ó lá vícios vícios frost aqui beleza olá ó todas as missões vanguarda criótico terra câmbria fobos tá a terra câmbria e marte arval são espionagem beleza presta atenção espionagem tá esse que é dropar o outro tá 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 que é virulente ó virulente ó virulente ó tá olá ó bem aqui ó desculpa né aqui ó crise cícero tá e vór vór corrompido beleza aqui cai lá em morte tá beleza morte é sobrevivência deixa eu pôr de novo aqui que eu fiquei na frente né vício é que o outro era o vícios frost aqui tá vendo ó aqui ó do lado ó beleza o vício frost tanto isso daqui ó como na terra câmbria com aquela de marte arval são espionagem beleza a conservar mas também vamos ver com o besec o besec ó olá gente tá vendo ó mesa mesa infestado croma ansiente corrompido então isso aqui ele cai de inimigos tá vendo ó ansiente corrompido o croma e o mesa infestada beleza esse não tem tanta dificuldade que pegar mas você pega no mapa ali a mesa infestado acho que eu acho que o ansiente corrompido é mais fácil tá você faz ali em demos tem uma grande antes de pegar demos eu peguei acho que não sei depois a gente mostra um pouquinho mais sobre isso aqui mas vou falar sobre drift corrompida drift corrompida vou lá drift corrompida porque o besec não é tão tão necessário na build tá ok drift em drift em contact drift em contact isso aqui ó beleza aqui ó missões de pesadelo beleza ó vou fazer missão de pesadelo e depois eu faço aquele do marte que é vocês dois com o kong beleza eu vou deixar o kong aqui ó aproveita gente que o kong é baratinho tá e deixa o like no vídeo né pede pra pessoa deixar o like no vídeo custa nada né pessoa não deixa o like deixa o like deixa o like que eu vou gostar gente deixa o like no vídeo aí vai custa nada de graça só apertar o dedinho ali alô tchau deixa o like por favor deixa o like no vídeo ó essa é a bíblia depois de dar uma pausa a gente fez vários vídeos sobre isso tá então a gente tem bastante duração vou deixar o jogo até deixar o jogo solo aqui ó que se tiver um local que tenha pesadelo e também tem também pesadelo junto com sobrevivente ó vamos ver aqui ó eu lembrei aqui na terra né quem sabe terra câmbria terra é terra câmbria terra é terra câmbria tá vendo ó não tem mas vamos fazer espionagem aqui rapidinho tá olá vou fazer isso aqui esse aqui ó acho que com alguns minutinhos a gente faz tá é só subiu levou e vai tenta fazer gente tenta fazer os três as três missões aqui sem pode ser tudo bem nacional alarme tem chance de vir a levar mas fazer os três tá espionagem tá vamos rapidinho ó o com que vai ser muito rápido não vai você não vai perder o mochilão só não fica triste comigo opa enroscou aqui nossa vamos lá vamos ver aqui rapidinho ó vem aqui perto aqui na água será é na água mas que é mais fácil ainda caiu vem cá ó olha aqui ó olha como é fácil plá 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 tá então rápido tempo me rosquei aqui ó vamos lá o kong o que acontece gente o laser né ele não vai te detectar porque o kong a fumacinha dele fica imperceptível ó já foi o primeiro tá tô ruim cachorrinho tá latina lá chuchuquinha vamos lá só pegar aqui vem frio né e aqui pro baixo enroscou vamos lá no b e no c vamos fazer o b primeiro pro baixo né e aí ele vai desaparecer e vai e vai e vai e acaba com mais três e aí e aí e aí você vai pô этим Shift, e vai, e vai, pronto, rapidinho já, pronto, nem doeu né, beleza, vai ter que fazer isso aqui ó, faz várias vezes, se não vim, vamos só fazer o C aqui ó, nessa senhora, eu tô ruim, me batendo na esquina hein, nossa, vamos ver se eu vou jogar mais um pouco alto, faz com prazo, nossa, não dá pra ver nada aqui, você vê que vai ser, esse aqui, ah tá, esse aqui tem que ser assim ó, esse aqui tem que ser rápido mesmo, opa, pra cá, na aguinha, não, no outro lado aqui, esse aqui é um pouquinho mais chatinho, mas, nossa, até pra pegar uma fuga, fumaça, o que tá ajudando bastante aqui, é o meu, a minha barazona, depois eu vou mostrar o barazona pra vocês também, e aperta o Y né, porque assim, é o decodificador tá gente, que tá automático, assim, aperta o Y né, só, pronto, acabou, Vamos subir, subir, voar, voar, vamos lá, vamos ver, aí você vai ter que fazer várias vezes a missão da gente, e tanto o Kong Prime, quanto o Kong normal, você vai fazer isso aqui tá, você vê que eu aperto aqui o 2 né, que é a fumacinha, e vai ó, 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 foi, tá, vamos ver o que vem aqui ó, vamos ver, Eu tenho que fazer várias vezes a gente, vamos ver se ele vai vir aqui ó, ó, tá vendo ó, ele tem identificado, tá vendo, não veio, vai fazendo, 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 e veio, ó que veio o Yvara, ó, tá, então o primeiro veio, veio uma relíquia, veio o Yvara sistema, e veio a parte do, é identificado aqui, parry, tá, não é tão bom, beleza, vai fazer várias vezes até vir o mod, Esse aqui é uma missão, tá, a outra missão de pesadelo, vamos ver se tem algum pesadelo, o pesadelo é mais fácil gente, você vai procurar ver aqui ó, também que vai ter no mapa aqui ó, esse simbolozinho, tá vendo ó, extermínio, tá vendo, tá, vou fazer isso aqui ó, tá, tem a chance de vir, vou deixar aqui extermínio, ó, que é rapidinho, um Kong aqui na terra, Então lembrando, você vai ter que fazer o Vício Frost, a espionagem, tá, o bom que você vai poder fazer o Maivara, ó, que legal, tá, o Virulente Scourge, você vai fazer lá em Mote, sobrevivência, e Dish Contact você tem que fazer isso aqui, tá, missões de pesadelos, todo planeta, quase todo planeta tem um símbolo, tá gente, vou fazer rapidinho aqui ó, aqui é assassinato né, vou apertar algum pão pão aqui ó, Esse aqui vai ser muito rápido o vídeo, é bom que você vai ver um pouco da gameplay, né, Ó lá, eu deixo o Kong ali, ele vai especipar o resto dos bichos, Viu que o TheFord é com o mesmo personagem, né, várias missões, ó, gente, aproveita que quem tiver aí com platina, é baratinho, tem 40 platina o Kong, O Prime, entendeu, tem que esse daqui tá usando, Pô, essa é não, você vai apertar o botão ali, vai apertar o botão não, ué, 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 ah, não pode usar o Ito aqui, beleza, Vamos lá, minha missãozinha rápida, aí dá pra ser, vai puxar não, só a malerita, Eita, Vamo lá, você não vai, e a Celtrinha? Aí no finalzinho do vídeo aqui eu já mostro a Celtrinha, tá, mostro pra vocês aqui ó, a cena, aqui vai ser tudo aqui ó, Essa arma aqui tá muito forte ainda, Esses bichos tão aqui, tá tudo aqui embaixo ó, Falta um pouco mais bichos, calma aí, fica aí gente, fica aí, pega pipoca, aí a gente mostra também o cilindro, vai ser bacana gente, essa arma aí, E eu vou testar ela no aço, tá, porque o pessoal pensa, ah, mas essa não é Prime gente, tem muito item que não é Prime que é muito bom viu, Cadê aqui ó, Vai lá filho Faltam aí só mais dois, pronto, Ó, vamo pra esta ação, Por que você faz, tenta fazer rápido, porque isso aqui ó, pronto, Vamo ver o que veio né, sempre missão de pesadelo gente, O que que vai vim aqui, Clim, ó tá vendo ó, Glacial, Já é pra escopeta mesmo, Shilling Reload, Tá, então vai fazer várias vezes o pesadelo, Até dropar, beleza, então a gente tem aqui o Drift Contate, O Virgulensis, Shorsi né, E Vício Frost tá, E aqui no finalzinho vou mostrar um pouquinho sobre essa vida do Kong, Por quem ficou, quem gostou né, deixa aqui o likezinho no vídeo, Tá, vamo lá, Tá, e é assim, Bom, ok gente ó, O que que a gente tem aqui interessante, nesse local tá, Pra nossa Cronin, tá, Lembra da Cronin gente, Mas se é 3, tá, É bem simples você colocar ela, Tá, tá aqui ó, Então você vai dropar o que, Eu mostrei ontem como dropar isso aqui, Tá, Blood Rush, Beleza, ó, O Condit Overload também, tá, E também de quebra, você pode estar formando também Wipe Rounds, Beleza, Essa é uma BIT que a gente vai testar, tá, Então Virulensis, Shorsi, Você vai pegar lá em Mote, Em Sobevivência né, Beleza, 10 minutinhos você vai conseguir pegar, Você vai pegar também aqui ó, Esse aqui o Vicious Frost, Missões de espionagem, Beleza, A gente pegou até Maivara, E esse aqui é Missão de Pesadelo, O Berserk gente ó, Tem vários lugares tá, Meu, deixa eu só tirar uma dúvida aqui, Onde eu peguei o Berserk com mais facilidade, Sabe onde eu peguei com mais facilidade, Acho que, não sei o que foi aqui, Vou tirar uma dúvida aqui, Mas no próximo vídeo eu faço pra vocês assim, Uma recordação ó, Lembrando, O que é Pesadelo gente ó, Aqui não tem, Já fez a Terra certo, Vênus ó, Olha lá, Espionagem entendeu, Ó, Unda, Unda faz parte? Isso aqui que Unda faz parte? Unda, Vênus, Vamos ver, se Unda fizer parte, Já tô pegando dois ao mesmo tempo, Vamos fazer uma brincadeira aqui, Já que vocês estão vendo aqui ó, Vamos ver se, Se esse mod, Vamos lá de novo ó, Universos, Mods, Tá, Vamos lá, Vamos ficar, É o, Drift, Drift, O Drift tá, Contact, Beleza ó, Missão do Pesadelo, Tá aqui, Tá vendo aqui ó, Missão do Pesadelo, Agora vamos ver esse aqui de gelo, Que é o Vicious, Vicious, Opa, Vi, Vicious, Aqui ó, Vício Frost, Vênus Unda, Olha aqui gente ó, Vênus Unda que interessante ó, Vamos fazer rapidinho, Quem sabe né, Quem sabe, Você viu que com o Kong é rapidinho, Vai ficar um pouquinho longo o vídeo, Mas, Olha lá, De novo gente, Vênus, Só pegar os dois ao mesmo tempo, Vênus Unda, Aqui ó, Unda, Beleza, Espi, 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 Espi. E a fumacinha aqui, gente, eu uso o 2, caiu, 2, aperto o 2 aqui, olha lá, opa, vai filho, eu não posso apertar o Y aqui, tem que ser na mão aqui, vai tudo bem, olha lá, uso o 2, corre, vai, vai, e vai, show né, aqui eu não posso apertar o Y, tá vendo, eu não deixo, mas tudo bem, a gente vai na mão. Você viu que automaticamente tá sendo, sendo, é, sendo executado ali, o, peraí, deu até branco aqui, deu tido, você viu que tem hora aqui, aqui, no pesadelo, não posso apertar o Y, pra poder o decodificador fazer automaticamente, mas, ó, tá alto aqui, ó, eu faço tá longo aqui, só que aqui, o meia parazona pode fazer a decodificação automaticamente, eu te mostro pra vocês daqui a pouquinho no vídeo, O B, vamos lá no B, vamos lá no B primeiro, ó, 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 ó Tá vamo lá... Ó, tá viram? Automaticamente foi aqui ó. Vamo lá pegar... Vamo pegar o C aqui ó. Opa, que vai que vai, que vem, que vem... E eu não ative nenhum alarme em. Vai ver, vai ficar dois. Não, dois. E também você percebeu que eu tenho energia, né? Uma energia bem... Deixa eu ir rapidinho aqui, pera aí. Esse aqui é por... Tá, então eu tiro o alarme ali. Ó lá, já foi automaticamente a Parazon. Aqui, então, esse alarme aqui. Só pra não desligar a consciência, né? Beleza, aqui, laser. Aqui não vai ser difícil. Aqui vai ser difícil. Até tem uns... Tem que desativar, mas eu não sei onde que é esse aqui. É, não tem jeito. Acho que eu não sei onde que é esse aqui, mas assim mesmo. Era por cima, acho que era, não lembro. Acostumado a fazer no... Na velocidade. Vamos lá. Extração e vamos ver o que vai dar. Ó. Voar, voar, subir, subir. É, rapaz. Vambora. Aqui eu já covetei aqui. Aqui tem que dar um tirinho aqui. Não tem jeito. Ó, vamos ver se ele vai sozinho lá. Vamos lá. Até que ele vai até lá. Pô, tem até aqui em cima, né? Ah, não pode. Ah, maldita. Vamos lá. Ó, missões e pesadelos. Tem que fazer duas da Night Wave. Hum, beleza. Ó. Não veio, né, gente? Veio aqui, ó. Ice Storm. 10% do carregador e glacial. E aqui não veio. Vocês vão tentar várias vezes, né, gente? Beleza? Vai tentando. Vai tentando até conseguir. Show de bola, gente. Deixa o likezinho no vídeo. No finalzinho aqui, vou estar mostrando também. Vamos mostrar aqui também a build da Parazon. Porque as pessoas perguntam até como que ele faz automaticamente aqui, gente. Já mostro aqui, ó. Que a pessoa não sabe que tem isso aqui. É um segredo, rapaz. Não é um segredo. Não, é fácil. Aqui, ó. Parazon, gente. Parazon. Isso aqui que faz o decodificador ser rápido. Vou aprimorar. Ó. Que é legal também pra vocês verem, ó. Ó. Tá vendo aqui? Ó lá. Intruder. 8 segundos para invadir. Auto Breach. Chance de completar a invasão automaticamente. 30%. E Ultrasex. Ultrasex. Sibley. Invisível por aqui em segundos após a invasão. Beleza? Ah. Depois vocês vão dar uma olhadinha aqui. Nesses mods, tá? Bom. Temos aqui também a nossa... Clone vai ser baseada ali em cima dos mods que estão pegando. Beleza? Vai ser essa clone aqui. Ela faz a aço. Vai fazer a aço, tá? E aqui o Kong. Quem quiser montar um Kongzinho aqui, ó. Tá? Beleza? Eu fiz um vídeo sobre isso, tá gente? Vou deixar no link no finalzinho aí. Esse vídeo que eu fiz mais explicadinho. Beleza? Falou, gente? Deixa o likezinho no vídeo. E agradecer também ao pessoal que ainda apoiaram o canal aqui, ó. Temos aqui, ó. O nosso... Luiz Augusto Vitorino. Belkite. Luan Anderson. JR. Fábio Romero. Paulo Gomes. André Costa. Big. João Brabo. Gabriel Paiva Freitas. Luiz Antônio. Deixa o like no vídeo. Ficou mais de 20 minutos o vídeo, mas... Dá pra jogar. Falou pessoal. Um abração aí. Deixa o like. Valeu. Tchau. Até a próxima. Deixa o like. Não custa nada. De graça.